BATE 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 CORAÇÃO Bate CORAÇÃO Coração pra te bater Oi, tum, tum, tum Bate coração que eu morro Te amo com muito prazer As ervas só deslagam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, tiveram mesmo pra valer Por isso a gente pena, sobra e chora Coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sobra e chora Coração e morre todo dia sem saber Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração que eu morro Te amo com muito prazer Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração que eu morro Te amo com muito prazer Oi, tum, tum, tum